Após ficar quase um mês aberto, o acesso aos túneis Piracicaba em Antônio Dias está fechado para os motoristas. O trecho havia sido inaugurado no dia 28 de outubro, dois dias antes da eleição presidencial. Em nota enviada ao Diário do Arço, o DENIT informou que estão sendo finalizados os serviços de implantação dos dispositivos de iluminação nos referidos túneis e a previsão de conclusão desses serviços e reaberturas dos túneis é dia 5 de dezembro.